O jovem gafanhoto perguntou pro mestre, mestre, se eu depilar a minha bunda significa que eu sou viado? Aí o mestre com toda a sua sabedoria respondeu, jovem gafanhoto. Aquele que limpa a casa é porque está esperando a visita, pode crer mano, faz todo sentido né, todo sentido, não, só ouvir verdades hein, aquele que limpa a casa é porque está esperando a visita, exatamente, é bem isso merda. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Michael Douglas Ah, o sinfonismo está ligado. O sinfonismo está trabalhando com o PC ainda ou está trabalhando com outras coisas? Com venda. Venda? Vendendo o corpo. Vendendo o corpito. Vendendo o corpito. Bacana. Enjoou de computador? Ah cara, você é muito, dá muita impaciência o cara fazer, esse sistema de computador cara. É, eu estou nessa pegada ainda, mas é mais um tempo ai também, daqui a pouco vou pular fora, comecei a estudar agora. Tô pegando muito cliente de Kiki cara, Kiki que tira tua paciência todinha. É, mas não, toda área tem isso ai, não adianta. É, mas... Informática que é pior né. É. E respirar outras áreas né cara. Uhum. Vai tá vendendo o que, buffalo agora ai? Tô vendendo açaí. Não, tô vendendo... Eu sou representante de calçados, de cotonete pra cabelo, entendeu? A gente tem aqui uma... Uma pequena empresa aqui em casa da família e tal, e a gente vai se virando como pode. Ah, legal. É bom trabalhar pra vocês mesmo. Justamente. Olha, matei 9 sem morrer aqui no Doom hein cara. É, que barbaridade. Caralho. Tá usando shit hein. Fumado mesmo né. Ah cara, que soneira meu Deus do céu. Que delícia cara. Ah, a hora que você começar a jogar você vai passar esse sono, você vai até 3 horas da manhã. Ah, o problema é eu conseguir chegar. Sim, então tá bom. O problema é eu conseguir aguentar até baixar esse jogo, eu já tô morrendo de sono aqui já. Tá bom Bruno, o jogo tá bom. Ah, o cara acorda muito cedo cara, aí agora de noite chega essas horas e tu tá morto já. O Alan, e como que a gente vai fazer pra pegar o bagulho, o bagulhame? Ah, a hora que chegar eu mando o Edu levar, mesmo esquema que a gente fez da outra vez. Você tá magrinho Vitória. Ahn? Não é mais fácil? Eu sei. Pela, te pega. Então. Não, acima. Já até tinha falado com ele já. Ele ia pegar você e vai me machucar. É só o Pro ou é o Mortal? É o Pro. Opa. É o Pro. Como é que tá aí Kryzen? Ah, matei um só. Não conheço o mapa, foda. E esse daí do... Já tem alguém pra vender já? Não, ainda não. Se você achar alguém, você me avisa. Tá. Aí. Minhas costas. Cuidado. Tenho duas armas só, ainda. É, quatro armas só. Ah, caramba. Batei. Boa. Mas é legal, Bruno, o jogo. A única coisa que eu tava falando pro Meiko, é que... Como é que fala? Tem gringo na sala. Às vezes aparecem uns gringos na sala. Mas... Como que tá pra você matar o gringo? Hum... Você atira nele, ele atira em você, e aí... Ah, vou morrer. Deus, meu Deus. Daquele jeito, é COD. É não, é não COD. Porra. Quando é... Quando é o gringo, tu demora mais pra matar. Tem que dar mais tiro. Quando é o gringo, ele te mata. Não tem erro, mano. Caralho. Eu desisto da vida, cara. Não, é... Gringo é gringo, né, velho? Não é BF. Aí eu te pergunto, por que que o BF consegue fazer o servidor só de brasileiro, e o COD não consegue? É... Só pra você entender. Notem agora, nesse exemplo, que eu já tinha atirado. Olha o lag... Como é que é o lag... Como é que é o lag... Como é que é lag input... Não, é o... É o broken camera. Broken camera. Broken camera. Notem agora no broken camera. O cara achou lag... O cara achou delay na... No single player. Só o carvo, só o carvo, mesmo. Só o carvão, mesmo. Carvão é foda. Carvão, cara. Carvão, cara. Eu nunca mais, eu vou dormir. Mas o COD é tão filho da puta, cara, que até no modo privado... Ele... Ele dá delay. Ele dá delay. Ele dá lag. Até no modo privado. Tu sendo host da sala... Ele dá... Que é mais que no Black Ops 3 lá, que a gente foi na BGS... E o bagulho deu lag. Gente jogando em LAN, cara. Caralho, é possível jogar aquele dia lá. Uma partida perfeita, né? Nossa, fiz um monte de kill na outra, meu... Servi só de cobaia pros caras. Não matava de jeito nenhum. Não, detalhe, né? Que o time que tava do outro lado só tinha panguão. Um cara que nunca tinha jogado COD, né? E passou o roto, né gente? Passou o roto geral. Coisa que não dá pra entender. Os caras... É, meu negócio é jogar FIFA. Nunca joguei esse jogo, mano. Só tô morrendo, hein? Só mais chegou aqui. Tudo bem, Kino? Porque foi o primeiro dia de faculdade, cara? Foi bom, cara. Tô bem tranquilo. É... Mais apresentação na sala, as coisas. O professor pergunta... Fala pra tu se apresentar, né? Pergunta o teu nome. Fala a tua profissão. E por que que tu escolheu essa disciplina, né? Prazer. E aquele batizado de fogo, né? É, mas foi bem tranquilo. Não... Não tive muita dificuldade lá na hora de falar nada. Ah, foi de boa. Mas agora é... Assim, é muito tempo parado, né? Que o cara fica sem estudar. Então, até tu começar a entender como é que funciona, pegar o ritmo, tu sofre um pouco. Mas eu acho que depois vai embora, né, cara? Crizon? E aí, como é que tá aí, cara? Ô, vou ter que fazer redação, por exemplo. Cara, redação eu fiz pra entrar na faculdade. Nunca fiz... Não lembro de ter feito redação na época... Não, eu fiz na época da escola, mas... Tá foda, viu? 15 anos atrás... 17 anos atrás... O... Essa parte que eu forno. O bicho aluno... O bicho aluno é complicado. É complicado. Mas vai, entendeu? Tu vai pegando a manha, vai fazendo as paradas, tu vai pegando do jeitinho e vai embora depois. Poxa, como esses tiros. Vai começar, Bruno, também? Ih, o Bruno dormiu. É, cara. Foi bom essa partida aqui, ó. Dura. Em último, hein? Tô dormindo. Tô pegando a manha... Tô pegando a manha do jogo, hein? É a primeira vez jogando esse jogo. Olha aí. Olha ali, ó. É. Como é que faz isso daí? Como é que ir? Isso aí tu escolhe lá nas... Nas tauts, né? É. Acho que é ser... Acho que é ser lendações ou é tauts. Eu gosto assim. Daor. Tem, tem. 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 Eu acho que ficou bonito. Ficou sensacional. Criança é um barato, né? É. Ela fez de atuação lá, mãe. Você não viu lá no peixe? Com a minha toca lá. Ela se põe lá. Depois da aula ou de manhã? Depois da aula. Resumo, desafio, sei lá o que. Poxa! A mãe não tem valor, né? Tem um gato no cio aí, cara. Tem um gato no cio aí, velho. Tem um gato no cio aí, velho. É, a minha gata aqui. Ah, é? Ih, rapaz, tá pegando, hein? Cara de gritar. Tem que arranjar um gato pra ela aí. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Viu como é que é? É. Depois chora, né? É, senta e chora, né? O homem não chora. O homem não chora. Ô, Brunão, então da faculdade lá, tu vai começar a fazer? Vou, cara, eu tenho que começar o mais rápido possível. Ó, essa que eu tô fazendo, cara, às vezes tem Unicef aí em São Paulo? Não, é só do Paraná, pô. É Paraná. Unicef tem no Brasil inteiro, cara. Acho que não, hein? Deixa eu ver, deixa eu entrar aqui. Ó, cara. Pô, eu descobri uma parada, olha só. A turma que eu tô fazendo lá é 159 pila por mês. Tem uma outra turma que paga 359. Ué, por quê? Por causa... Foi na formação da turma, acho que um fez antes ou fez depois e aí o valor ficou diferente. Ah, tá. Aí, nossa, diferença absurda, cara, de valor. Até fiquei empolgado na hora que ela falou lá. Empolgado? É muito empolgante. É muito empolgante. Ah, tem São Paulo sim aqui, caramba. Tem. Ah, só que é só Mairinque? Mairinque. Mairinque. Só tem nessa... Só nesse lugar aí. Nossa, tá horrível, cara. É um bairro isso? É um bairro de São Paulo isso? Não, isso é interior de São Paulo. Ah, tá. Só tem nesse... Só tem nessa parada aí. Olha, Crazon. O melhor demônio que tem é o Insepultro, viu? Insepultro. Eita, mais... Mais um Double Kill, hein? Eita. Ô, Bruno, mas tu vai fazer do quê? Psicologia. Psicologia? É. Vai lidar com... Vai passar o rosto. Vai lidar com psicopata. Vou... Aí depois eu vou fazer um concursinho público pra tentar trabalhar no hospital. Ah, legal. É, só o fato de tu ter a graduação, tu já pode fazer um monte de concurso público com graduação, né? Claro. Tem umas vagas... Tem umas vagas que pagam bem, hein? Pô, fazia anos que eu não vi o meu DualShock ficar sem bateria, hein? O meu fica, agora eu esqueço de carregar. Carrega uma vez a cada três meses. Ah, mas legal. Horrível. Tem que fazer, cara. Faz o quanto antes. Tu é novo, cara. Eu agora tô me arrependo de não ter feito antes, ó. Quinze anos depois de ter terminado o segundo grau, agora que eu vou começar a fazer faculdade. Ué, não tá bom? É, eu também fiz isso. Eu tô quase ali também, Maquilo. Um mês. Cuidado. Começou fazer agora também ou já terminou? É, vamos fazer agora. Faz um mês que comecei. Ah, então... É, comecei quarta-feira agora. Nossa. Ei, mas o cara fica perdido no começo, né? Sim. Caralho. Muito tempo sem estudar, cara. No começo o cara fica que nem é filho de puta no dia dos pais. Fica perdidão. Mas... Depois ele pega o jeito, pô. Pega o jeito, pega o jeito. É igual o sexo, né? Primeira vez, né? Fica meio como é que eu vou fazer e tal. Depois vai embora, né? Não, eu coloquei no Google, deu certo. Laticina direitinho. Como fazer sexo. Mostrou? Vamos fazer. É, fique de quarto. Tire. Baixe, baixa a calça. Sube de nível, olha. Tira, atira, 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 atira o corinho de cima, bota pula, né? E aí vai pro crawl. Mas é... Mas é... É que o cara quando tá no segundo grau, o cara termina o segundo grau, vai direto pra faculdade, tu tá com tudo na cabeça, né? Mais fácil. Mas nada impede de fazer depois. Verdade. Pô, pro Bruno esse curso aí em São Paulo seria uma boa, hein, cara? E tem muita empresa grande. É, de segurança no trabalho, é. Segurança no trabalho. Tem muita empresa grande, cara, e ganha bem, cara. Ô, tu entra na internet procurar vaga de emprego, em São Paulo tem muita vaga de emprego. Não pode mudar a classe no meio do jogo, né, David? Pode pra essa R, depois quando tu morrer. Beleza. Ô, e é barato, hein, Bruno. É, mas o Bruno, ele já tá com a psicologia na cabeça, então ele tem que ir, ele tem que ir no que ele gosta, mano. É, não, tem que ir, é isso aí, é igual o cara que gosta de dar o, né? Não, não. Ah, então. Se gosta, vai embora, tá ligado? É, você gosta, mano. Não gosta, vai fundo. Ele não pode ir pela cabeça dos outros, né? Não. É, ele vai na cabeça dos outros, tecnicamente, né? É, vai na cabeça dos outros. É, mas... tecnicamente. Se é que vocês me entendem, né? Se é que vocês me entendem, né? Nossa, caralho, mano! Ô, Alan, vamos compartilhar... Manda aí, manda aí, manda aí. Cara, eu vou compartilhar com você aqui no... Não, eu quero compartilhar com você aqui. Compartilhar... Os caras estão galantes aqui na Avares. Alô? Oi, tô aqui, tô ouvindo. Não consegui, obrigado. Ah, só dá pra compartilhar uma pessoa de cada vez no... É... Na linha do tempo, sim, né? Pô, vou compartilhar pro Simpoli também. Achei muito louco. O moleque, eu acho que aprontou, tá segurando uma escada pra cascar o sarriado, o pai pega... Ah, e o pai descendo essa bugada, né? E esse tripocinho aí, Criso? É... Nós vamos... Nós vamos perder, velho. Desculpa. Vamos perder. Vamos. Ah... Do... Do Symphony não permite que publique na linha do tempo dele, que eu diria jeans. É, minha... Minha... Minha namorada que fica... De olho... Tinha uma... Mas isso aqui, ó... Isso aqui é o polícia que tá batendo no ladrão. Ah, tá. Agora que a gente gosta. Eu já vi o vídeo completo, já. Ô, o cara tá... O cara tá amarrado na escada. Os caras amarraram... Ele tá... Ele pôs a escada... Ele pôs a escada pra subir na casa. Aí a polícia chegou. Aí amarraram ele na escada e sentaram lá. O cara... Muito foda, mano. Olha só, cara. O cara pega aquelas tabas de carne. Só as lapadas. Nossa, o cara... E o cara bate de verdade, né? Porra, cara. Eu só escuto sem tralo, cara. Eu nunca nem vi. É, tamo ganhando, né, Crison? Tamo ganhando. Tu não viu esse vídeo, Bruno? É. Vou compartilhar com você aqui. Vou indo lá pra Charlie, galera. Lá pra Charlie, lá pra Charlie. Bruno... A runa. Qual dos dois aqui tem... É, ele tem dois, exatamente. Cara, eu excluí um deles, velho. Não sei por que isso tá aí. Tá, um não permite colocar na linha do tempo. Deixa eu ver o outro. Bota lá que eu mando pra análise... Ei, meio quilo. Ah, deu certo agora. Apaga um ou troca foto. Atualiza a foto de lá, pô. É, atualiza a foto e a gente sabe qual que você tá usando. Oh, já faço isso, já. Oh, mano. O cara chega... O cara chega a chorar. A hora que... A hora que o cara vai ameaçar de tarde, ele já tá acabando tremendo. Ele já levanta. Ele vai... Ele vai indo pra frente. Muito bom. Ele já até pula. Ele levanta a foto, tá ligado? Perdendo a alfa. Muito bom. Demônio inimigo executado. O cara sabe que vai tomar uma bela e dar uma lavada, né? Bota a serra. Nossa, muitos fodas. Ó, bravo. Muito bom. Ganhamos o caralho. Ganhamos o caralho. Porra, meu irmão. Porra, meu irmão. Porra, meu irmão. O seu serra aí não matem ninguém, caramba. É difícil de acostumar com o jogo, né? É, o jogo é multiplayer. É tenso, cara. Baby, que eu sou talha, pô. Baby, que eu sou talha, pô. Baby, que eu sou talha, pô. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Michael Douglas. Michael Douglas. É. É muito bom. O Bruno tira umas músicas do fundo do baú, velho. É muito bom, Alá. Você tá falando? Eu nunca mais eu vou dormir. Pô, Crizen. Bora sair fora dessa sala aqui, que esses dois moros de jogo aqui é uma bosta, velho. Infernal Ball e pega-pega congelante. Mantegru. Pera aí. Pega-pega congelante. Pera lá, então. O que é um pega-pega congelante pra você, velho? É um jogo de bicha, cara. É um jogo de bicha, cara. Olha aqui, ó. Rota de guerra aqui é bom. Rota de guerra. Pega-pega congelante, tá? Vou te pegar, vou te congelar. Tu vai ver só. Nossa, que delícia. Pega-pega pra ficar todo congelado. derreperfei. Adorei, amigas. Pois é, bicho. Bate. Delícia. 5, 4, 3, 2.. Ai.. Como é que é o Jailson? Jailson Mendes, Jailson Rodrigues? Como é que é? Jailson Rodrigues! Não, como é que é o Jailson, lá no... Jailson Mendes, po! Sei lá. Jailson Mendes. Não, eu sou medes. O Symfony é o cara, igualzinho a eles. Coloca! Essa peça que você queria. É uma peça indiciosa Vou tomar mais alguns aqui Isso é culpa da Patricia né amigo? Culpa da Patricia Acho que agora já baixou Cara eu to que não engaçou aqui só assistência mesmo Será cara? Ela ta louco pra me jogar essa porra hoje em Tô com vontade também mas não ta fácil É que eu quero ver você chorar E ai tipo assim eu falo Ah realmente é isso mesmo É tá bom né É Commander Commander Ship Ah o KS aqui Eu vou adicionar ele no meu Facebook Ah é um Como é que é o nome dele mesmo? Everton Venera Everton Morreou Matei um Everton Venera Deixa eu ver se eu achei Ah achei aqui ó Ah já é meu amigo Porra que pariu Oh Fernando o irmão dele né É Fernando Venera Os meninos de brux Os meninas de brux É Luiz Fernando Venera eu acho que é isso Isso Já é meu amigo também essa bicha Opa instalado Aí eu falei Ah quem mais morreu Aqui olha pai Oi Pai eu pedi esse sorvete Que eu salvei Agora eu tô fazendo isso Tá legal né Sim salva essa birosca ai Vai matar uns pato agora Aqui Cega moleque Ah deixa eu sair Deixa eu sair pra gente entrar junto Pera ai Uh delicia cara Ah Ah gostoso Ah Essa margarina meu abuso Todo Se eu soubesse sair do jogo Tá bom Achei aqui É Ah Update atualização Já tem pra fazer É já tem já tem já tem Uma atualização Invisibilidade surgiu Invisibilidade Nossa faz tanto tempo que eu não jogo o Call of Duty que Já vamos inventando desculpa né Tô frio tô frio É Tu tá muito baitoso Sim rapaz Ah rapaz Tu vai ver a hora que eu chamar o Pegar o meu nuclear aqui Já na primeira partida Pô Tô louco Aí sim hein Porra É bichão mano Ih eu acho que não dá pra fazer Party Não tem que dar Dá sim Cê filma Fala Cê é o bichão mesmo hein Tô louco Caralho Ah agora Aquele Headquarters né Tá parece Que é isso de comer Que é o campo de batalha né É de comer é Não Headquarters é aquele videozinho inicial que aparece do campo de batalha Ah sim 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 Ó já te chamei Moleque matei Fiz uma fila aqui agora cara Matei 6 caboclo aqui ó Rapaz que mitagem Bruno o que que cê joga aí Bata ninguém Ah O que que cê tá fazendo de bom aí Ah tá fazendo de bom Caralho Cris Eu tô Me dando ver velho Olha que barbaridade meu Ah eu tenho que escolher uma divisão primeiro É Eu peguei Aeronautica Airborne É Armored Ah tu pegou sub né Não 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 Mas depois cê pode escolher dentro da Ah não sim Dentro do Airborne Ah Você pode escolher o Ah eu vou pegar aqui ó Expeditionary É a doze É a doze É a doze É a melhor de todas É a melhor de todas É a melhor de todas Cê vai ver É a doze 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 Ai porno Escapou de mim Ô Brunão Se eu ganhasse por previsão Eu tinha ficado milionário né Que eu não falei pra você que você ia voltar pro Playstation Ah eu mandei um invite pra ti ai Não eu mandei um invite pra você Não eu mandei um invite pra você Não mas aquele eu aceitei e deu erro Ah tá entendi Porque eu tava Tinha que escolher essas paradas ainda aqui Então deixa eu ver se eu chego Eu só tô Eu só tô voltando por causa desse negócio Porque senão eu nem voltava cara Ah não sei mas Eu sabia que cê ia voltar eu sabia Join game session Só que é Poxa tá matando muito velho Ah eu tenho que Ah puta eu vacilei Que agora eu tenho que jogar com essa porra Devia ter jogado com a outra Como assim? Agora eu tenho que jogar de shotgun Eu não posso trocar de Pode trocar Ah morri velho Ah tá Já achei Vai mas ó Eu não Eu não Eu tenho Porra a conexão Steam foi perdida Eu dei join Mas não foi parece Tu tá ai Chris ainda? Jogando? Synto Tu tá aqui na parte Caiu aí? Caiu cara A minha A minha conexão com este aqui ó Eee Eeeee Nossa velho Tá lá ó Eu e você Ah é isso ai Esse cara ai de Ah legal cara Estou gostando por enquanto Ah É estou gostando por enquanto Não deu um tiro Obrigado.